Se tu me quiseres saber com certeza Deves despirte, deves calar Se queres de mim conhecer fortaleza Deves abrirte, deves cantar Meu corpo ainda que frágil Morada de altares, lugares são meus E onde quer que a beleza tocar Estarei também eu Eu tenho um sorriso escuro sincero E sua dureza é impenetrável Eu tenho uma flecha certeira e austera Quase inabalável poesia Te pego suave e macia a voz Meu corpo ainda que frágil Morada de altares, lugares são meus E onde quer que a beleza tocar Estarei também eu Eu tenho um sorriso escuro 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 Estarei também eu Meu corpo ainda que frágil Morada de altar e locais tão meus E hoje quer que a beleza tocar Estarei também eu Essa é a Lise, nós somos a Era Vinduz Muito obrigado 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 Obrigado